Princípio fundamental do combate espiritual As feridas de nossa alma depois do batismo A aquisição da santidade, necessária à salvação de nossas almas, não é coisa simples. Com efeito, nossa experiência cotidiana e a doutrina da Igreja nos ensinam que a graça do batismo, apesar de nos dar a graça santificante pela efusão do Espírito Santo e nos liberar do pecado original e da presença diabólica não nos libera de todas as consequências do pecado original. Essas consequências explicam por que nossa vida espiritual assemelha-se a um combate espiritual, que dura toda a nossa vida aqui embaixo. Esse ensinamento é fundamental e preside também a todo o nosso apostolado. Nós permanecemos doentes e precisamos de um médico de nossas almas e de socorros espirituais que ele previu. Eis o ensinamento da Igreja expresso por Santo Tomás. Prima Secunda e Questão 85, Artigo 3 A santidade original foi perdida pelo pecado do primeiro homem. É por isso que todas as forças da alma permanecem, de certo modo, destituídas de seu fim próprio, pelo qual estavam ordenadas para a virtude. Esta destituição se chama ferida da natureza, vulneratio nature. Enquanto a razão é destituída de sua ordem à verdade, é a ferida da ignorância, vulnus ignorância. Enquanto a vontade é destituída de sua ordem ao bem, é a ferida da malícia, vulnus malícia. Enquanto a força é destituída de sua ordem às coisas difíceis, é a ferida da enfermidade, vulnus infimitatis. Enquanto a concupiscência é destituída de sua ordem ao que é deleitável, medido pela razão, é a ferida da concupiscência, vulnus concupiscência. Na sua primeira epístola, São João confirma essa verdade, porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. 1 João 2,16 Essas quatro feridas tocam as quatro virtudes cardeais e assim provocam em nós uma desordem contínua. A mais desastrosa parece ser aquela da ignorância ou da cegueira, isto é, o desconhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, pois é nesse conhecimento que reside a vida eterna. Ora, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviastes. João 17,3 Com efeito, como dar a Deus o amor e o culto que lhes são devidos, se nós permanecermos na cegueira quanto a Ele? Os seminaristas e os padres devem sempre agradecer a Deus o fato de os haver conduzido a um seminário onde todas as ciências ensinam a conhecer a Deus e a nosso Senhor, e onde toda a vida é orientada a render a Santíssima Trindade a honra, o culto e o amor que lhes são devidos, pela pessoa do Verbo encarnado. Per Cristo um Dômino Nostrum Possam as almas sacerdotais entrar corajosamente no combate espiritual para curar suas almas dessas feridas e aprender assim a se tornarem médicos de almas pela pregação, pela oração da Santa Missa, pela Eucaristia e pelo sacramento da penitência. Os retiros são um meio poderoso de diminuir a cegueira das almas e curar também outras feridas. Sem o entendimento destas verdades elementares, não se pode compreender a espiritualidade católica da cruz, do sacrifício, do desprezo dos bens temporais para se apegar aos bens eternos. Os demônios se servem de tudo o que é sensível e deleitável para aumentar nossas feridas. O que aconteceu a Eva continua a ser atual. Com a palavra do demônio, Eva viu que o fruto era deleitável. Gênesis 3, 6 Ela dirá a Deus, porém tarde demais. A serpente enganou-me e comi. Gênesis 3, 13 Daí a insistência da igreja, através de sua espiritualidade, e sobretudo pelas almas sacerdotais ou consagradas a Deus, de se afastar do mundo e de seu espírito e só procurar as coisas eternas, seguindo a Jesus, Jesus crucificado. E é ainda uma das desastrosas consequências do concílio. Procurar destruir esta espiritualidade tradicional e católica da renúncia, da cruz, do desprezo das coisas temporais, do convite para levar a sua cruz seguindo nosso Senhor, para procurar uma justiça social baseada sobre a vontade e o desejo dos bens deste mundo, lançando as populações nas lutas fraticidas que multiplicam os pobres, quando é precisamente a verdadeira espiritualidade que mudará os corações e orientará para uma melhor justiça social. Este mau exemplo do concílio, espírito do mundo, invadiu o universo sacerdotal e religioso e conseguiu uma destruição sem precedentes do sacerdócio e da vida religiosa. É o grande sucesso, se Satanás, ter operado por homens da igreja a destruição que nenhuma perseguição havia conseguido antes. O Padre recebeu, então, o poder de aplicar os méritos da cruz e do sangue de Jesus às almas que confessam seus pecados com contrição e que cumprem uma penitência pelos pecados que lhe foram perdoados. O exercício frutuoso deste ministério exige do Padre numerosas qualidades. O conhecimento da lei divina e das leis da igreja para julgar a gravidade do pecado que é confessado, a prudência, a descrição, o conselho e a caridade misericordiosa, a exemplo de Nosso Senhor, a fim de levar a alma enferma os socorros apropriados. As almas geralmente apreciam mais uma doce firmeza do que um laxismo liberal. Elas desejam se curar, mesmo se esse desejo não é explícito. Sendo a contrição essencial na recepção do sacramento, é sempre útil insistir sobre esta disposição e sobre o firme propósito de emenda. Para ser bem eficaz, a contrição deve ser interior e habitual. Este instrumento profundo de arrependimento do pecado, se persiste, põe a alma ao abrigo do pecado, a mantém na humildade, na desconfiança dela mesma, na vigilância contínua. É o conselho renovado constantemente por Nosso Senhor. Vigilate! A satisfação se cumpre, sem dúvida, pela oração ou pela penitência dada pelo confessor, mas ela também deve ser contínua na oração cotidiana, nos sacrifícios e privações, o jejum e a esmola. É por ocasião da satisfação que se manifesta com toda a eficácia a realidade do corpo místico, a propósito das indulgências. Sem dúvida, no curso da história, abusos foram praticados com um fim lucrativo, mas esses abusos simoníacos e condenáveis não tiram a preciosa realidade dessa indulgência, que vem em socorro da satisfação, que permanece uma dívida para com Deus e que as indulgências nos ajudam a saudar antes do juízo particular, na hora de nossa morte. Capítulo 8 A Igreja Santo Tomás tratou da igreja, mais com caráter ocasional do que ex-professo. No estudo da Grácia Capitis, graça do chefe, que é a fonte de toda graça santificante e que beneficia o corpo místico da igreja, pergunta a ele quais são os membros desse corpo místico, do qual nosso Senhor é a cabeça. Sua resposta é muito instrutiva. Distingue aqueles que o são, somente em potência, daqueles que o são em ato. Destes, alguns já são membros definitivamente. É a igreja triunfante, incluindo os anjos e a igreja padecente. Outros são membros em via, pela fé e pela caridade. E, por fim, os pecadores, membros mortos, que possuem ainda a fé, porém não mais a caridade. A igreja considerada como corpo místico é uma realidade espiritual, que compreende todos os espíritos que vivam da vida divina comunicada por nosso Senhor, como ramos vivos ligados ao tronco. Muitos podem, nesta vida, infelizmente, separar-se do tronco e perder-se. Outros, pelo contrário, estão enxertados no tronco por um batismo válido e frutuoso, que os alimenta. Entretanto, este corpo místico é invisível para nós. Se apresenta aqui embaixo, segundo uma sociedade hierárquica, visível, fundada por nosso Senhor. Este corpo místico está destinado a crescer, segundo a ordem dada a seus apóstolos por nosso Senhor. Ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crer será salvo, aquele que não crer será condenado. O objetivo final, a salvação, é primeiro ligado à fé. Toda a hierarquia instituída por nosso Senhor está a serviço da fé, que permitirá ao fiel se alimentar nas fontes da caridade, do Espírito Santo e de toda a sua graça. Toda a história da igreja primitiva constitui uma ilustração bem instrutiva da aplicação rigorosa das ordens de nosso Senhor. Com a infusão do Espírito Santo em Pentecostes, nasce na sua vitalidade a igreja, que vai, sob a ordem de nosso Senhor, instituir para os batizados uma liturgia sacramental, compreendendo a oração, a pregação, o ofício divino, a celebração dos mistérios da cruz e da Eucaristia, que multiplicará rapidamente os bispos, os padres e outras ordens, para a multiplicação e santificação daqueles que creem. Do Israel do Antigo Testamento nasce o Novo Israel do Novo Testamento, do qual o verbo encarnado é a cabeça, conduzindo e formando o seu povo através desse deserto, para levá-lo à terra prometida, que não é outra coisa que a própria Santíssima Trindade. Assim como o Israel do Antigo Testamento teve uma história bastante perturbada por causa das contínuas infidelidades em relação a Deus, muitas vezes obras de seus chefes e de seus levitas. Assim a Igreja militante nesse mundo conhece sem cessar períodos de provação por causa da infidelidade de seus clérigos, levados por seus compromissos com o mundo. Quanto mais do alto vêm os escândalos, mais desastres provocam. Certamente, a Igreja guarda nela mesma toda a sua santidade e suas fontes de santificação. Mas a ocupação de suas instituições por papas infiéis e por bispos apóstatas arruína a fé dos clérigos e dos fiéis, esterilizam os instrumentos da graça, favorece todos os assaltos do inferno que parece triunfar. Essa apostasia faz de seus membros adúlteros sismáticos em oposição a toda a tradição, em ruptura com o passar da Igreja e a Igreja de hoje, na medida em que ela permanece fiel à Igreja de Nosso Senhor. Tudo que permanece fiel à verdadeira Igreja é objeto de perseguições selvagens e contínuas. Mas nós não somos os primeiros perseguidos por falsos irmãos, por terem guardado a fé e a tradição. O mártirilógio nos ensina todos os dias. Mas a Santa Igreja é ultrajada. Mais devemos apegar-nos a ela de corpo e alma. Mais devemos nos esforçar para defendê-la e assegurar sua continuidade e defesa de seus tesouros de santidade para reconstruir a cristandade. Capítulo 9 A Virgem Maria Santo Tomás evoca os grandes privilégios da Virgem Maria por ocasião da missão do Verbo nesse mundo através de sua encarnação. É tal o lugar de Maria na realização da obra de salvação dos homens pelo Verbo encarnado que ela merece ser lembrada de maneira toda particular. Se Nossa Senhora por seu Fiat tornou-se miraculosamente a Mãe de Deus a Mãe do Salvador ela se torna pelo mesmo fato Mãe de seu corpo místico quer dizer de todos aqueles que viverão da vida de Jesus aqui embaixo e na eternidade a Rainha dos Anjos e a Inimiga Definitiva dos Demônios. Nós nos tornamos Filhos de Deus pelo Batismo e nos alimentamos na Eucaristia daquele que recebeu dela seu corpo e seu sangue. Ela é realmente nossa Mãe Espiritual Esta maternidade divina lhe proporcionou privilégios únicos desde o início com sua Imaculada Conceição com a plenitude da Graça desde o primeiro instante de sua existência. Ela é a única criatura humana isenta das consequências do pecado original. Outro privilégio inaudito Ela é a Mãe de Jesus e permanece Virgem antes durante e após o nascimento dele. Nada é impossível a Deus como lhe disse o anjo Gabriel. O menino Jesus saiu do seio da Virgem Janius Clausis sem destruir seu imen. Ela não sofreu as dores da maternidade. Quantos erros nos catecismos modernos sobre este assunto. Maria foi isenta de qualquer pecado e de toda doença que são consequências do pecado original. Por fim seu corpo incorruptível foi ressuscitado e subiu ao céu. É o privilégio de sua assunção. Nossa Senhora é para sempre a Rainha do céu e da terra. Graças a sua maternidade divina ela é também a medianeira de todas as graças que nos são dadas por sua maternidade espiritual e universal. se Jesus é a cabeça do corpo místico Maria Santíssima pode ser comparada ao pescoço como dizem os padres da igreja que une a cabeça aos membros. Sendo Maria a mãe do sacerdote eterno exerce uma maternidade particular diante de todos aqueles que participam do sacerdócio de Jesus. Digne-se a Virgem Maria formar em nós padres a imagem de seu divino filho que a devoção a Nossa Senhora tenha um lugar de honra em todas as partes da fraternidade e em todas as orações de todos os seus membros. Maria nos guardará na fé católica ela não é liberal nem modernista nem ecumênica e é alérgica a todos os erros e com mais forte razão às heresias e à apostasia. Capítulo 10 Os Novíssimos Com a Assunção da Virgem Maria ultrapassamos os limites que separam o mundo terrestre do mundo celeste. Certamente depois que a misericórdia divina veio se manifestar entre nós na pessoa do Verbo Encarnado inumeráveis graças unem estes dois mundos entretanto sabemos que em cada um de nós apesar das graças de todos os sacramentos permanece a consequência do pecado original da qual ninguém escapa a morte. Mas não é verdade para nós cristãos que a morte de nosso Senhor suavizou o rigor desta pena deste castigo? Com ele morreremos com ele nós vivemos também com ele viveremos e ressuscitaremos. Toda a vida da fé e da graça ensina a nos direcionar para as coisas celestes. Quantas vezes as orações litúrgicas nos repetem desprezar as realidades deste mundo e amar as realidades celestes. São Paulo nos dá a razão. As primeiras são passageiras, as últimas são eternas. A morte nos faz então passar deste mundo efêmero ao mundo espiritual, pois mesmo os corpos ressuscitados serão espiritualizados. Seminatur corpus animale sujiti corpus espirituali. É semeado um corpo animal ressuscitará um corpo espiritual. 1 Coríntios 15,44 Por isso, os novíssimos devem nos interessar ao máximo, principalmente porque nossas ações aqui embaixo preparam essa futura eternidade. Viver na indiferença ou inconsciente dos fins últimos é insensato. O motivo fundamental da encarnação e da redenção é o retorno a Deus por Jesus Cristo e é o essencial da Suma Teológica de Santo Tomás porque o motivo principal de nossa razão de existir é ser de Deus para sempre. Daí a grande necessidade de em nossas pregações voltarmos a estes fins últimos. Os retiros de Santo Inácio e todos os outros retiros não têm outro fim salvar nossas almas santificando-as por Jesus Cristo. Todos os escritos inspirados do Novo Testamento não têm outro fim senão de nos tornar atentos à obtenção da vida eterna e nos fazer evitar a condenação. Toda a liturgia da Igreja nos envolve, nos acompanha, nos alimenta para conseguir o fim essencial. Todo o seu espírito missionário é orientado para o envio dos pastores. Euntes doxete o ensinamento da Igreja ou de Nosso Senhor sobre estes fins últimos é formal e claro, apesar de permanecerem misteriosos os detalhes sobre eles. A certeza de nossa salvação, o número dos eleitos e dos condenados, os detalhes sobre o juízo pessoal no instante de nossa morte, a natureza exata do purgatório, sua duração, uma vez que não somos mais sujeitos ao tempo, a situação dos eleitos antes do juízo final e da ressurreição. Quantas situações ainda misteriosas para nós! Entretanto, nós sabemos, e é o essencial, que a felicidade reservada aos eleitos ultrapassa tudo o que se pode imaginar e que o inferno é um lugar de tormentos atrozes. Tentemos, com a ajuda de Santo Tomás, precisar alguns ensinamentos da igreja sobre o que a providência previu para depois da morte. É bom para o padre, que tem almas a seu encargo, conhecer bem a outra vida, meditar nela e assim poder instruir os moribundos ou os parentes e amigos daqueles que morrem. Não é um de seus principais deveres velar junto aos fiéis durante os últimos momentos aqui embaixo, de lhes esclarecer, de lhes encorajar, de lhes preparar para os últimos sacramentos pelas orações dos agonizantes, depois conduzir seus restos mortais diante do altar do sacrifício e por fim ao cemitério? Nesta ocasião, quantos ensinamentos preciosos podem ser dados àqueles que estão ao redor do difunto? As novidades conciliares neste domínio são escandalosas para a fé dos fiéis e se avizinham às heresias. As cerimônias deixam entender que todas as almas são salvas, mesmo os piores inimigos do catolicismo têm acesso à igreja. As urnas dos corpos incinerados são admitidas. Os padres não acompanham mais o corpo ao cemitério. O purgatório é ignorado, tornando as orações e sufragios para os defuntos incompreensíveis. Ora, tudo isso é mais uma manifestação da fé da igreja que comove os fiéis. O que se passa no exato momento em que a alma foi, de certo modo, expulsa por um corpo que não estava mais em condições de ser animado por ela? Santo Tomás, apoiado nas palavras de nosso Senhor, estima que as almas, segundo o estado em que se encontram, procuram por elas mesmas os lugares que lhes são destinados, como os corpos procuram seus lugares atraídos pela gravidade. As almas em estado de graça, nas quais a caridade é perfeita, procuram o céu e gozam também da visão beatífica, esperando o complemento de felicidade que lhes trará a ressurreição dos corpos. As almas em estado de graça, mas nas quais a caridade está diminuída e imperfeita por causa de seus pecados veniais e que ainda tem que espiar as penas devidas pelos pecados já perdoados, vão para o purgatório. As almas ainda marcadas pelo pecado original, mas sem pecados pessoais, vão para o limbo e serão privadas da visão de Deus, mas gozarão de uma felicidade natural. As almas em estado de pecado grave, privadas de caridade, ficarão no inferno para sempre, esperando a ressurreição de seus corpos, o que será motivo de um sofrimento adicional. Três lugares são definitivos, o céu, o limbo e o inferno, e nenhum sufrágio, nenhuma oração, nenhuma boa ação, nenhuma intercessão, pode modificar o estado das almas que a um deles foi destinada. É claro, portanto, que todas as orações, sufragios, indulgências, esmolas, usadas e aconselhadas pela igreja para os defuntos, só tem por finalidade o alívio e a libertação das almas do purgatório, que não podem mais fazer nada em seu proveito. É pois necessário insistir sobre o fato de que a existência do purgatório é um artigo de fé. É herético aquele que nega o purgatório. Se o purgatório não existisse, tudo aquilo que a igreja, desde sua origem, fez ou pediu para ser feito em favor das almas dos defuntos, seria sem objetivo. Certamente, as almas do purgatório se aproximam progressivamente do céu e serão liberadas após sua purificação. Mas os sufrágios da igreja militante podem ajudar eficazmente para que sejam liberadas mais rapidamente, sobretudo pela oferenda do santo sacrifício da missa. Igualmente, as almas do purgatório, animadas de caridade, podem interceder por nós. Elas o farão tanto mais ardentemente, quanto mais insistente for nosso socorro por elas. Se nós queremos nos conformar ao espírito da igreja católica, devemos ter uma verdadeira devoção pelas almas do purgatório, onde nós ficaremos provavelmente, por mais ou menos tempo, esperamos. Isto será o sinal de nossa eleição. Se nós pudéssemos conhecer a santidade e a incomparável pureza de Deus, não nos espantaríamos que Ele descubra em nós imperfeições, que não convém a santidade da Santíssima Trindade. Falemos um pouco sobre o limbo, onde se acham aqueles que têm somente o pecado original, sem pecado pessoal. Estas almas se acham privadas da visão beatífica de Deus, mas não sofrem, pois reconhecem sua incapacidade absoluta de tê-la. Esta é a opinião de Santo Tomás e da maioria dos doutores. É preciso poder consolar os pais, não culpados da morte de seus filhos, antes que tenham podido ser batizados. Por outro lado, que responsabilidade para as mães que fazem aborto e para aqueles que contribuem a isso. Como não temer a maldição de Deus por esses crimes, nesse mundo e no outro? Nesses tempos em que todos os dogmas são postos em dúvida no interior mesmo da igreja, é importante conhecer bem a doutrina para reafirmá-la e para salvar as almas. O temor de Deus é o começo da sabedoria. Sem dúvida, o temor filial é mais desejável que o temor servil e a contrição que a atrição. Mas quantas almas são salvas pelo temor servil e pela atrição? O temor do inferno é um temor salutar que mantém muitas almas longe dos pecados graves. Os homens têm razão de temer este castigo horrível do qual nosso Senhor fala em termos que fazem tremer. Castigo imediato e eterno, sem remissão possível, porque o ódio destrói toda a caridade e a ausência da caridade é o inferno. O que é preciso procurar destruir a todo custo é o hábito do pecado grave ou a permanência no estado de pecado grave. É sempre bom meditar sobre a gravidade do pecado mortal e suas consequências. Dois assuntos de meditação que nos desvendam a gravidade, que pode dizer infinita do pecado grave, devem estar diante de nossos olhos. Um único pecado de desobediência de Adão e Eva provocou dois efeitos que deveriam ser suficientes para nos afastar de todo pecado grave. A primeira consequência todos os males, os mais terríveis que se possam imaginar, que caíram sobre sua descendência, inclusive o inferno. A história da humanidade é a história dos sofrimentos, das guerras, das doenças, da morte e sobretudo das misérias morais, se encaminhando para uma eternidade de fogo. Um único pecado provocou essas inúmeras infelicidades. A segunda consequência é a morte de Deus na cruz. Morte julgada pelo próprio Deus como o único meio conveniente para apagar as consequências do pecado e para fazer reviver espiritualmente e um dia corporalmente aqueles que crerem nele e receberem dele a graça da vida divina, prelúdio da vida eterna. O que foi esta paixão e esta morte? Perguntemos a Nossa Senhora das Dores. Que ela nos ajude a medir a dor e a caridade de Deus crucificado no corpo que Ele se dignou receber dela. Um único pecado provocou a paixão e a crucificação do Verbo encarnado. Possamos nós, por estas considerações, evitar todo pecado grave, ajudar nossos fiéis a evitá-los igualmente e, em caso de queda, usar a tábua de salvação, que é o sacramento da penitência. Há também Nossa Santa Missa, Sacrifício da Cruz, elevada como sinal de salvação e de vitória contra Satanás, contra o pecado, contra a morte e contra o mundo. Mors mortua tunc est, ave cruz espe única, in hoc signum vinces. Não devemos evitar em falar do inferno, como nosso Senhor Ele mesmo fez, em muitas circunstâncias. Ele insistiu bastante sobre o fogo do inferno, as dores persistentes, sua duração eterna. Nós devemos fazer eco a estas palavras, para salvar as almas dos nossos fiéis. Todos os dias nós oferecemos o santo sacrifício nesta intenção, livrar a família cristã da danação eterna. Habe eterna da Massione Éripe. E agora deveríamos meditar sobre a Pátria Celeste, onde se acham as almas santificadas e purificadas, para desfrutarem finalmente da felicidade eterna. entretanto, como Santo Tomás, antes de contemplar a morada da Trindade Santa, digamos algumas palavras sobre a recompensa e o juízo universal. Nosso Senhor nos ensina que este mundo terá seu fim, logo que Deus, na sua sabedoria toda poderosa, tiver decidido que o número dos eleitos está completo. Sinais, precursores, anunciarão este fim, em particular, a vinda do Anticristo, mas ninguém sabe nem o dia nem a hora. Deus reservou o segredo para si. Entretanto, a Sagrada Escritura e a tradição nos ensinam que esse fim virá subitamente num piscar de olhos. Então se desenrolarão os acontecimentos preditos e todo o poder de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo se manifestará pela purificação imediata das almas do purgatório, pela morte e purificação imediata das almas que haverá para serem purificadas e que serão testemunhas de todos esses acontecimentos. Ao som das trombetas dos anjos, todos os corpos ressuscitarão para o complemento da glória dos eleitos e o aumento das penas dos danados. Depois, nosso Senhor aparecerá na sua glória para efetuar o julgamento final que porá um eterno termo definitivo à história da humanidade, glorificando sua esposa mística a igreja e todos os membros de seu corpo místico, introduzindo-os após si no seio da trindade bem-aventurada para toda a eternidade. Mas também jogando nas trevas eternas todo aquele que não acreditou nele ou que na sua vida recusou a caridade do Espírito Santo, se opondo à lei da caridade inscrita no seu coração, preferindo seguir suas paixões e seu egoísmo suicida. Santo Tomás pensa que o juízo final será percebido por uma iluminação mental particular, tornando evidente a sentença aplicada a cada um. Pode-se crer que os eleitos serão desde esse instante luminosos, como envolvidos da veste nupcial, enquanto que os condenados serão cobertos de trevas. Os anjos terão então reagrupados predestinados junto de nosso Senhor e empurrado para o inferno seus inimigos. Assim se cumprirá a volta de Deus por nosso Senhor. Bem-aventurados aqueles que tenham passado suas vidas a fazer reinar o coração de Jesus e o coração de Maria neles e em torno deles, e que se esforçaram sempre em cumprir suas vontades, cheios da graça do Espírito Santo recebida especialmente pelo batismo da água ou pelo batismo de sangue ou pelo batismo de desejo. Então não haverá ecumenismo, liberdade religiosa, mas nada além de cristão católicos, entre os quais os convertidos de falsas religiões. Que doutrina maravilhosa e consoladora esta da Igreja Católica, revelada pelo Verbo de Deus encarnado no curso da história humana e para a qual ele trouxe seu complemento definitivo quando veio habitar entre nós. Os apóstolos transcreveram e transmitiram fielmente este precioso depósito e assim foi encerrada a época profética. Começa então a época dogmática no curso da qual a Igreja definiu o que faz parte deste depósito. Os padres da Igreja os teólogos sob a vigilância da Igreja investigaram cuidadosamente este depósito interpretaram organizaram e o defenderam contra as heresias. Santo Tomás brilha entre eles como uma luz. Sua suma teológica é uma obra prima da colaboração entre a fé e a razão para estabelecer a revelação sobre bases irrefutáveis. Ela mostra a evidência de que as duas fontes são de origem divina e então podem se confirmar mutuamente. Mas é a fé a fonte mais segura da ciência de Deus e das coisas divinas. Ela é a regra de ouro da sabedoria. A suma teológica poderia se resumir assim. Vir de Deus para retornar a Deus por meio de Deus. Tal é o destino humano. Que maravilha! Que programa! O fato deste programa estar baseado na escola de Santo Tomás nos coloca constantemente na admiração e contemplação dos mistérios da sabedoria, da ciência e da caridade de Deus e de sua misericórdia por suas criaturas humanas. O final deste estudo só pode ser a consideração do dom inefável que Deus fez dele mesmo e de seus eleitos pelo verbo encarnado. dom que ultrapassa toda expressão e toda descrição como afirma São Paulo nem o olho viu nem o ouvido ouviu nem jamais passou pelo pensamento do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2 9 Deus Espírito puro e eterno nos criou a sua imagem Espíritos também dotados de inteligência e de vontade tendo nos destinado a conhecê-lo amá-lo e gozar de sua companhia eternamente para poder vê-lo e gozar de sua companhia é necessário que ele confira ao nosso espírito a nossa alma um acréscimo de perfeição que nos torne participantes de sua natureza divina e que ultrapasse nossas faculdades para que possamos contemplá-lo tal qual ele se conhece mas evidentemente não na medida em que ele se conhece o que é reservado às pessoas divinas não é uma imagem ou uma ideia de Deus que verão nossas inteligências mas Deus ele mesmo sem intermediários Deus supremamente inteligível se tornará ele mesmo o objeto imediato a forma de nossas inteligências então nós o conheceremos em verdade tal qual ele é e por isto é impossível imaginarmos aqui embaixo o que será esta visão que abrazará nossas almas em um amor indestrutível por Jesus e pela Santíssima Trindade então a glória de Deus seu esplendor sua luz nos cobrirão e nos tornarão gloriosos esta glória se estenderá sobre nossos corpos espiritualizados dotados de propriedades de impassibilidade sutileza agilidade e de claridade o que nós veremos em Deus ultrapassa em beleza em bondade em esplendor tudo o que podemos imaginar nós admiraremos a igreja triunfante e sobretudo nosso Senhor com todos os seus privilégios reais e divinos Maria rainha do céu ornada de todos seus dons milhares de arcanjos e anjos e todos os eleitos com diversidades de glória medidas segundo seu grau de caridade Deus será verdadeiramente tudo em todos honrado e adorado como deve ser sem discordâncias a luz do ser infinito da trindade santa de suas perfeições nossas almas serão transportadas na ação de graças por tudo que Deus se dignou instituir para nossa salvação e ficaremos extasiados pela misericórdia de Deus para conosco a tradição nos ensina que as virgens os mártires e os doutores terão auréolas especiais que aumentarão sua glória diante destas perspectivas que são objeto de nossa fé e a razão de nossa existência como não exprimir nossa dor como nosso Senhor em sua agonia no jardim das oliveiras ao pensar em todas essas almas afastadas de nosso Senhor desprezando o pela indiferença o esquecimento o pecado e se dirigindo para o inferno nosso Senhor na sua caridade missionária deixou-se colocar na cruz pois é por ela que ele queria abrir as portas da salvação e acumular os méritos capazes de salvar toda a humanidade ele então escolheu doze apóstolos lhes comunicou o poder de seu sacrifício sobre seu corpo e seu sangue fazendo os padres de seu sacerdócio ele os instruiu e santificou pelo Espírito Santo e os enviou até as extremidades da terra para anunciar a novidade da salvação santificando pelo batismo e os sacramentos aqueles que creram em seu nome seguindo os apóstolos nós não destinamos a participar desse sacerdócio ou já somos participantes ponhamos toda a nossa confiança naquele que nos envia nosso Senhor Jesus Cristo crucificado e como os apóstolos preguemos a verdadeira doutrina da salvação em nosso Senhor e ofereçamos o sacrifício redentor os resultados serão aqueles dos apóstolos alguns creram outros se desviaram nós te escutaremos uma outra vez alguns nos perseguem como a nosso Senhor e aos apóstolos eles me odeiam eles vos odiarão o que importa é que de nossa parte evitemos na vida sacerdotal tudo o que pode ser obstáculo a eficácia de nosso apostolado especialmente o abandono da oração e da união com Deus guardemos a fé antes de tudo é por ela que nosso Senhor morreu por ter afirmado sua divindade é por ela que morreram todos os mártires é por ela que se santificaram todos os eleitos fugamos daqueles que nos fazem perdê-la ou que a diminuem ó Timóteo guarda o depósito da fé evitando as novidades profanas de palavras combate o bom combate da fé conquista a vida eterna 1 Timóteo 6 20 e 12 ele mesmo nos escolheu antes que o mundo fosse feito para que sejamos santos notas complementares 1 necessidade absoluta da religião cristã católica para a salvação e para a santidade a procura da santidade cristã em Jesus Cristo e por Jesus Cristo não é facultativa elege-te-nos em ipso antemundo constitucione utiessemo santi Efésios 1 4 ele nos escolheu em Jesus Cristo antes que o mundo fosse feito para que sejamos santos a sagrada escritura ensina como nenhuma criatura humana pode escapar dessa necessidade absoluta de alcançar a salvação nosso senhor nosso senhor por quem tudo foi feito instituiu a igreja o estado e a família para contribuir em cada um segundo sua natureza a santificação das almas por Jesus Cristo a liberdade que Deus nos dá é essencialmente direcionada para a verdade e para o bem pela lei da caridade não somos livres de amar ou de não amar a Deus a santíssima trindade e ao próximo a liberdade é correlativa a lei do amor e da caridade Deus teve o cuidado de nos dar suas leis por seu verbo leis divinas todas cheias do espírito de caridade do espírito santo as leis da igreja do estado e da família devem estar de acordo com estas leis divinas e assim vir em socorro das almas atraídas pelo erro e pelo pecado e ajudá-las a se converter ao único médico Jesus Cristo verdade e santidade liberar as almas da obediência às leis da sociedade civil que são aplicações das leis divinas e fazer desta liberação um direito natural é um crime de rebelião contra Deus e Nosso Senhor a laicização dos estados católicos e sua liberação de toda a religião constituem crime de apostasia que clama por vingança quando se calculam as consequências da perda das almas a liberdade dos cultos e o ecumenismo que o encoraja são um delírio como disse Gregório XVI na sua encíclica Mirare-vos 2 a objetividade da nossa natureza espiritual e a objetividade da santidade o perigo do subjetivismo conciliar nossa espiritualidade é objetiva no sentido de que tudo o que nos santifica vem de Deus por nosso Senhor diz nosso Senhor sem mim nada podeis fazer todo o capítulo 15 de São João é uma afirmação desta verdade nossa inteligência se santifica na verdade que lhe é ensinada que não vem dela nossa vontade se santifica na lei e na graça do Senhor que não vem dela esta dependência em face à realidade divina é essencial para manter a alma ancorada firmemente na virtude da humildade na adoração no reconhecimento e no desejo sempre vivo de se saciar e alimentar nas fontes de santidade especialmente aquelas do coração de Jesus é difícil medir os desgastes espirituais ocasionados pela tendência subjetivista do concílio por seu personalismo que se esforça erradamente em fazer a abstração da finalidade da natureza humana de sua liberdade direcionada assim se explica essa exaltação do homem de seus direitos de sua liberdade de sua consciência humanismo pagão que arruina a espiritualidade católica o espírito sacerdotal e religioso é preciso que meditemos nestas realidades para permanecer católicos e guardar os princípios e as fontes da verdadeira santidade bem-aventurados os que tem fome do magnífico e os pobres de espírito das beatitudes infelizes os dívidos os ricos que são cheios de si mesmos e não tem mais necessidade de Deus nem de Jesus Cristo vindos de um mundo onde reina por todo lado o subjetivismo que põe como fundamento das relações sociais a consciência individual a liberdade de consciência a autonomia das pessoas que justificam todos os erros e todos os vícios os jovens seminaristas deverão se empenhar para reencontrar o caminho da verdade e da virtude na objetividade de nossas faculdades e para reencontrar em nosso Senhor a verdade e a santidade 3 a escolha providencial de Roma como cátedra de Pedro e os benefícios desta escolha para o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo creio dever acrescentar algumas linhas para lembrar aos nossos padres e seminaristas o fato incontestável da influência romana sobre nossa espiritualidade nossa liturgia e mesmo sobre nossa teologia não se pode negar que isto seja um fato providencial Deus que conduz todas as coisas na sua sabedoria infinita preparou Roma para se tornar a cátedra de Pedro e o centro da irradiação do evangelho daí o adagio um de Cristo e Romano Dom Guerranger na sua História de Santa Cecília mostra a importante participação que os membros das grandes famílias romanas tiveram na fundação da igreja dando seus bens e seu sangue pela vitória do reino de Jesus Cristo nossa liturgia romana é disso testemunha fiel a romanidade não é uma palavra vã a língua latina é um exemplo importante ela levou a expressão da fé e do culto católico até os confins do mundo e os povos e os povos convertidos eram firmes em nessa língua cantar sua fé símbolo real da unidade da fé católica os cismas e as heresias começaram frequentemente por uma ruptura com a romanidade ruptura com a liturgia romana com o latim com a teologia dos padres e dos teólogos latinos e romanos é esta força da fé católica enraizada na romanidade que a maçonaria quis fazer desaparecer ocupando os estados pontificais e encerrando a Roma católica na cidade do Vaticano esta ocupação de Roma pelos maçons permitiu a infiltração do modernismo na igreja e a destruição da Roma católica pelos clérigos e os papas modernistas que se apressaram em destruir todo o vestígio de romanidade a língua latina a liturgia romana o papa eslavo é o mais encarniçado em mudar o pouco que conservaram no tratado de latrão e na concordata Roma não é mais a cidade sagrada ele encoraja a implantação de falsas religiões em Roma incluindo escandalosas reuniões ecumênicas e deixando brotar por toda parte a inculturação da liturgia destruindo os últimos vestígios da liturgia romana ele modificou na prática o estatuto do estado do vaticano renunciou ao coroamento recusando-se assim a ser o chefe do estado esta animosidade contra a humanidade é um sinal infalível da ruptura com a fé católica que ele não defende mais as universidades pontificais romanas se tornaram cátedras da peste modernista a admissão de mulheres na gregoriana é um escândalo contínuo será preciso tudo restaurar em Cristo domino em Roma como fora de Roma tenhamos gosto em examinar como os caminhos da providência e da sabedoria divina passam por Roma e concluiremos que não se pode ser católico sem ser romano isso se aplica também aos católicos que não tem a língua latina nem a liturgia romana se permanecem católicos é porque permanecem romanos como os maronitas por exemplo pelos laços com a cultura francesa católica e romana que os formou é um erro a propósito da cultura romana falar em cultura ocidental os judeus convertidos trouxeram com eles do oriente tudo o que era cristão tudo o que no antigo testamento era uma preparação e iria servir de apoio ao cristianismo tudo o que nosso senhor assumiu e que o espírito santo inspirou os apóstolos a utilizarem quantas vezes as epístolas de são paulo nos falam sobre isso deus quis que o cristianismo moldado por Roma recebesse um vigor e uma expansão excepcionais tudo é graça no plano divino e nosso divino salvador dispõe de tudo como é dito dos romanos com concilio e paciência ou suavit e fortiter também nós devemos guardar essa tradição romana querida por nosso senhor como ele quis que nós tivéssemos Maria Santíssima por mãe tivéssemos 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 tivéssemos